Coral Mariarte, em Arraial do Cabo, na região dos Lagos do Rio, celebra um importante título recebido pela Alerje. O grupo artístico, que está perto de completar 40 anos, agora é reconhecido como Patrimônio Histórico e Cultural de Natureza e Material do Estado. Conheça a história desse importante coral a seguir. As fotografias revelam que esse é um projeto de longa data e muitos dos rostos registrados lá na década de 1980 permanecem até os dias atuais na cidade de Arraial do Cabo, na região dos Lagos do Rio. O Tunico é um dos integrantes que tem muita história para contar sobre o Coral Mariarte. Fazemos parte de um grupo jovem da Igreja Católica, que era o Juventude, Luz e Vida. E aí, esse grupo decidiu, sentado na escadaria da igreja, decidiu montar um coral. Só que a gente não tinha ninguém para poder ensaiar com a gente, uma maestrina, né? E aí, alguém lembrou que estava recém-chegado em Arraial do Cabo, a Suzana. A maestrina aceitou o desafio e passou a comandar o coral, que foi criado oficialmente em 1987. O nome Mariarte veio dois anos depois, inspirado na região, que é banhada pelo Oceano Atlântico. O grupo cresceu e se apresentou até mesmo fora do país. O coral começou a evolucionar, começou a fazer encontros, a ser sonado para outros encontros, dentro do Hospital do Rio, fomos para a Argentina. Aí, todo mundo... éramos sindacionais. Além de visitar várias cidades e países, o Mariarte também participou da abertura do Fórum Global Eco 92, realizado na capital do Rio de Janeiro, e passou pela regência de ilustres maestros durante a sua existência. O grupo precisou dar uma pausa por quase 10 anos, mas retornou às atividades em 2022. Agora, o coral celebra a conquista do título de Patrimônio Histórico e Cultural, concedido pela Assembleia Legislativa do Rio, a ALERJ. Muita emoção. Muita vontade de continuar, para continuar, justamente agora, para fazer mais que honor a esse título que nos deram, que foi Cair do Céu. Perto de completar 40 anos, o coral Mariarte segue assim, ensaiando bastante para manter viva essa musicalidade que ecoa aos quatro cantos de Arraial do Cabo. Trabalhar com cultura, você está no meio da música, da dança, qualquer coisa relacionada à cultura é muito importante, é muito bom. Eu gosto muito. E assim, misturando estilos, ritmos e vozes, o coral Mariarte segue levando cultura para todos. Você que é de Arraial do Cabo, de fora também, se quiser vir cantar, fazer parte do coral Mariarte, vem para cá, porque as pessoas vão receber vocês de braço aberto. Música Música